Eu quero entrevistar-te sobre o que é como trabalhar com a mãe. The Help é um dos grandes sucessos de bilheteira deste verão. A película de Tate Taylor foi a mais vista nos dois últimos fins de semana nos Estados Unidos e chega agora aos cinemas europeus. A ação desenrola-se em 1962 no Mississippi e aborda as relações entre as mulheres brancas e as empregadas negras. Emma Stone encarna o papel de uma jovem jornalista que quer escrever sobre a vida das empregadas domésticas. Uma história humana e universal. Uma história de esperança e coragem, humor e amizade, ultrapassar os problemas, reconstruir a vida e coragem. Tenho vários pontos em comum com a Abelene. Ela é descrita como uma personagem com uma dignidade de calma. A película baseia-se na obra homónima de Catherine Stockett. The Help permaneceu mais de 100 semanas na lista dos livros mais vendidos do New York Times. Penso que sou parecida com Skeeter em vários pontos. Se calhar não tenho aquele lado idealista. No início ela é um pouco irrealista, mas de facto acaba por funcionar. Não, na verdade, eu também sou assim. Sou idealista. Em Portugal, o filme chama-se As Serviçais e estreia a 10 de Outubro. Você tem a plan para ela. Você é uma godha, mulher. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.